Fala meus amigos que me acompanham aqui no meu canal Roberto em The Game, seja muito bem-vindo! Hoje eu trago mais um jogo que chegou aí no dia 30 de setembro de 2021 para o Game Pass junto com o Avengers aí, junto com a grande novidade aí também do xCloud ou seja, a gente teve muitos motivos aí, a galera que curte Xbox, obviamente pra comemorar aí, pra vibrar com muita coisa bacana chegando ao Game Pass e quem tá com Game Pass Ultimate tá tendo bastante coisa pra aproveitar e hoje eu vou aqui jogar um pouco do Scarlet Nexus pra vocês, tá bom? Mas não posso deixar antes de citar, obviamente, o nome ou os nomes dos membros aqui de hoje, tá bom? Hoje eu cito o nome do Claudenir e cito o nome também do Rafael Leite, membros aqui do canal Promessa cumprida, então bora rodar a vinheta e vamos curtir este vídeo Bom galera, tá aí pra vocês Scarlet Nexus Olha, esse jogo aqui, quando eu o vi pela primeira vez em trailer eu falei bem assim, cara, eu não vou gostar muito do estilo do jogo Eu particularmente não gosto muito desses negócios de mangá, de anime, eu não gosto Tigo quem gosta, né? Cada um, cada um, né? Acho que é pra cá que a gente tem que ir Mas eu reconheço que é um tipo de jogo que gera muito interesse E que movimenta muito o mercado gamer, né? E o jogo, obviamente, deve estar legal É um jogo bem querido aí, a galera já tá engajando legal até com ele Não é dos melhores, mas enfim E chega agora ao Game Pass E a gente vai curtir aqui algumas imagens Jogar um pouquinho, vou falar um pouquinho pra vocês a respeito da gameplay Aqui tá rodando no Xbox Series S, eu acredito, a 1080p 60fps 60fps, é óbvio, né? Nas imagens aí que a gente tá acompanhando E essa é a versão aí do nosso saudosíssimo monstrinho Xbox Series S Pra vocês E tá tendo invasão aqui agora de monstros, né? A gente olhei ali no mapa, vi que tinha que vir pra cá, então Resolvi vir E tá tendo uma invasão aqui de monstros e tudo mais E vamos ver o que vai acontecer Nossa Ah, deve ser ajuda isso aí Olha lá, até no momento que Até no momento aqui das apresentações e tudo mais Mostrando ali os personagens Eles fazem, né? O japonês gosta muito disso, né? É um jogo Que traz bastante essa essência do que o japonês gosta, né? Isso é muito legal Esses monstros, essas criaturas, né? Não sei se a gente pode chamar assim de monstros Mas a criatura fica mais apropriada Ele mesmo chamou ali no jogo, né? O nosso protagonista Elas ficaram muito estranhas Metade mulher ali Metade couve-flor Será o que é aquilo dali? Ai Ele correndo é uma Uma comédia Vamos pular aqui as cenas Olha lá É um Parece um buquê De flores Nossa Eu sei lá Eu acho muito esquisita Essa cultura Sabe? Japonesa De fazer uns Algumas coisas Sei lá Dá a impressão assim Que falta um pouco de criatividade Pra criar algumas coisas Aí eles Sei lá Ou a imaginação deles é pra isso, ó É um buquê Parece um buquê de flor mesmo É um Negócio de flores E metade mulher Bem Em alguns lugares Inventam mula sem cabeça, né? Minotauro Essas coisas, né? Enfim Mas enfim Eu não gostei desses inimigos não Achei um Ó Você pode até ver ali, ó O outro ali embaixo Olha lá Que coisa esquisita É muito estranho É muito estranho Eu particularmente Não gostei dos inimigos Desse jogo aqui A física do jogo Por ser um jogo Assim, Jay Anime, né? Em gráficos Mais animados Cell shading Talvez a gente possa dizer isso O visual do jogo assim é legal É bacana Eu gosto desse visual Mas a gente não pode exigir muito ali da física, né? A gente viu ali que a espada dele Ela Ficou flutuando, né? Em um determinado momento Enfim Opa, agora é um Agora é um chefão aqui, ó Criatura Uma criatura apareceu Vamos jogar uns negócios Dá pra você pegar uns negócios Tem muito golpe o jogo Tem muita coisa pra fazer Muita coisa pra explorar Assim, tipo Com relação a golpes A sequência A... Golpes que você pode dar no inimigo, né? Pode colocar o inimigo pra cima Pro lado Jogar coisas nele Olha lá, tá vendo? Tô pegando os carros Jogando Agora que a menininha tá me ajudando ali A gente foge aqui E o bicho tá dando coice ali, ó Só nas coiçada, ó Olha lá Eita pomba É, esse inimigo aí, ó Ele é estranho Assim também Mas ele já gostei mais do estilo dele, entendeu? Já parece mais com uma coisa mais natural, entendeu? Tipo Aqueles chifres, tal Padrúpede E tudo mais Então Já Já é diferente, né? Já Já me parece uma coisa mais Mais bem bolada Agora Perna de mulher E Do peito pra cima Do Ramo de flor Um buquê de flor Muito estranho Aqui a gente tem as mensagens, né? Então Vocês podem ver o jogo tá legendado, né? Não tá dublado Só tem idiomas em japonês e em inglês Mas Enfim Dá pra jogar Dá pra entender bastante coisa do game O gráfico é legal Visual é bonito Principalmente aqui no Series S Tá bem legal, né? Jogabilidade é boa Não é ruim A mecânica do jogo é legal O estilo do jogo é bacana A física também Como eu disse A gente não tem muito o que O que exigir Pelo estilo do jogo Certo? Acho que é pra cá Que eu tenho que ir mesmo Eu vou ter que atravessar Lá por aqui não dá Então Lá por cima Opa Pegar o primeiro negócio Aqui embaixo Então Gente É É isso O som do jogo é legal Os efeitos Eu particularmente Acho um jogo legal Um jogo bom Mas dizer pra vocês Que eu interesso De pegar Pra engajar Com o jogo E jogar E tal Não Não é um jogo Assim que eu vá Pegar e jogar É um jogo bom Pra quem gosta Do estilo Ah Roberto Por que você não gostou? Porque eu não gosto Do estilo do jogo Eu não gosto Do gênero do jogo Entende? Não gosto Do... Não é nem o gênero O gênero A ação Aventura Podemos dizer assim Né? É... Hack and slash Hack and slash Acho que é assim que se fala Né? Eu acredito Eu gosto Eu gosto desse Desse gênero É o estilo mesmo Né? Essa coisa de mangá Anime É... É... Sei lá É um pouco estranho Achei estranho também Essa questão Dos inimigos Enfim Não é um jogo Que eu embalo Pode ser que um dia Eu pegue pra jogar Quando eu não tiver Nada ali Pra jogar Porque né? Você não tem E você vai jogar Alguma coisa Tá bom? Bom E pra terminar Eu coloquei aqui Essas imagens Né? Pra vocês verem Aqui um pouco Do visual Do jogo Tá? Depois que passou Aquelas ceninhas Que a gente Estava assistindo Olha lá Tá vendo? Tem até os reflexos Aqui na água Obviamente Né? Provavelmente Né? Na verdade Não deve ser ray tracing Não me parece Embora esteja muito bonito Mas não me parece Ray tracing Olha lá Tá vendo aquele reflexo Ali? Não tem nada a ver Com ray tracing Esse aqui do chão Tá bonito Na poça E tudo mais Ó O visual do jogo É bonito Graficamente O jogo É muito legal Tá? Pra vocês verem Aqui como que tá Rodando no Series S Tá bom pessoal? Bom É isso Eu fico por aqui Em mais um vídeo Muito obrigado Fique com Deus Valeu Fui-me